Música Mais um fim de semana chegando e muitas opções para você não ficar em casa. Vamos conferir o que reservamos para você. No teatro, Ed Celular divide o pau com seu sobrinho Pedro Garcia Neto. Na peça, nenhum dia se passa sem notícias suas. Joaquim, um cirurgião bem sucedido, acaba de perder o pai e tem que se desfazer de tudo. A sua volta tem o irmão caçula e o filho. Diante de todas as mudanças, uma revelação surpreendente. Um suicídio que aconteceu há 20 anos. A peça está em cartaz no teatro do Lebron, de quinta a domingo. Os internautas que querem informação, humor e demais coisas de outro mundo... Demais coisas de outro mundo? Isso mesmo. É assim que o autor do blog, o Nada Fantástico Mundo de Zé, se denomina. Vale a visita. Se você gosta de exposição, corre para o CCBB. De terça a domingo, de nove da manhã às nove da noite, está em cartaz Queremos Maias. A exposição fica em cartaz até o dia 28 de setembro. E a entrada é franca. Dica de cinema para as pessoas que gostam de terror e suspense é o filme Premunição 5, que estreia nesta sexta-feira, dia 23 de setembro. O fim está mais perto do que você pensa. A corrida contra o tempo de um grupo de pessoas para tentar achar um jeito de descobrir como escapar do inevitável. A morte é apenas o começo. Temos shows para todos os estilos. Do samba ao rock, o programa vem com dois sucessos. Cada um no seu gênero. Chega aos palcos de Mesquita, a banda Fresno. O show acontece sábado, dia 24 de setembro. E a entrada é apenas um quilo de alimento não perecível. A banda gaúcha chega abaixada para fazer a alegria dos fãs e cantar os de grandes sucessos. E não para por aí. A quadra da Beija Flor de Inlópolis recebe no sábado, dia 24, o cantor Diogo Nogueira. O cantor e compositor vem com força total na turnê de divulgação do seu segundo DVD, Sou Eu. Curtiu as dicas de hoje? Comente e compartilhe. Até o próximo programa e tchau! Legenda Adriana Zanotto